Na valente terra nordestina Zé Baiano foi um cangaceiro que integrou o bando de Lampião Conhecido por sua crueldade Tinha o costume de marcar com ferro em brasa As iniciais JB no rosto Ou no pubis de mulheres de cabelo curto Ou por estarem usando vestidos Cujo comprimento ele considerava inconveniente Passando a ser conhecido por isso como ferrador de gente Devido a cor de sua pele Foi apelidado também de Pantera Negra dos Sertões Liderou seu próprio bando Em companhia do qual foi morto em 1936 Após uma emboscada em Alagadiço Povoado do município de Frei Paulo em Sergipe Lampião e seu bando invadiram Alagadiço pela primeira vez em 1930 Arrombando casas e roubando pertences dos moradores Pelo povoado estar em uma posição estrategicamente privilegiada E por não contar com o destacamento reforçado de polícia Os cangaceiros transitavam livremente pela região Lampião voltou mais três vezes Alagadiço Na segunda ocasião procurou o coiteiro Antônio de Chiquinho Querendo informações sobre um destacamento policial Que perseguia seu bando A última visita de Lampião ao povoado foi em 1934 Quando deixou Zé Baiano no comando da região Acompanhado de seus comparsas Demudado, Chico Peste e Arcelino Ele aterrorizou a localidade cometendo atrocidades Saqueando e impondo sua própria lei em Frei Paulo e vizinhanças O bando costumava esconder-se da polícia nas casas de fazendeiros Ou então na mata Mas foi o coiteiro Antônio de Chiquinho Que acabou pondo um fim ao reinado de criminalidade de Zé Baiano Cansado de ser perseguido pelos policiais Devido ao envolvimento com o cangaço O comerciante armou uma emboscada aos criminosos Durante uma entrega de alimentos em 7 de julho de 1936 Acompanhado dos conterrâneos Pedro Sebastião de Oliveira O Pedro Guedes Pedro Francisco Pedro de Nica Antônio de Souza Passos O Toninho José Francisco Pereira O Dedé E o Francisco de Souza O Biridim Antônio Delfim Ao Baiano e seu bando Manteve segredo do fato durante 15 dias Temendo represália de Lampião O cangaceiro contudo decidiu não se vingar Após ser convencido por Maria Bonita Que o empreendimento poderia ser perigoso Pois o povoado contava com a presença de um canhão Contado com o Brasil Legenda Adriana Zanotto